Em operação há pouco mais de seis meses no Amazonas, a unidade fluvial da Secretaria de Segurança Pública, Base Arpão, apreendeu mais quatro toneladas de entorpecentes e causou um prejuízo estimado de quase 72 milhões de reais ao crime. Além do combate ao tráfico de drogas e às quadrilhas de piratas, o cerco também se fechou contra os crimes ambientais. A Base Arpão começou a funcionar em agosto de 2020, em Coari, a 363 quilômetros de Manaus, em uma região conhecida como Rota dos Solimões, usada por traficantes para transportar entorpecentes que entram pelas fronteiras amazonenses para o restante do país. Em seis meses, foram mais de 140 prisões, na maioria ligadas ao tráfico de drogas, a roubos e aos crimes ambientais. A Base Arpão já mostrou para que veio, o seu objetivo está sendo alcançado plenamente. Além de mais de quatro toneladas de drogas, tem sido apreendidas também carros, muita arma e muitos crimes ambientais também estão sendo combatidos. Muito pescado irregular apreendido e minérios que estão sendo transportados também de forma irregular também estão sendo apreendidos na Base Arpão. A Base funciona em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública e é um dos braços do programa Vigia no Amazonas. Amonis Penner para o Sistema de Comunicação, Encontro das Águas. Amonis Penner para o Sistema de Comunicação